Vacilou, mas agora melhorou, hein? Ó lá, 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 ó lá! Vai, imagina se acontece com a pelada histórica do Caxias aqui pra ver lá. É uma terceira do Caxias. Que merda! Que merda! Ah, 6.000 por segundo, né? Que merda! Foi 6.000 e quanto, não é, senhor? 6.172. Que merda! É de uma falta, hein? 9.172. 5.183. 12.204. 12.214. 12.214. 13.214. É, era amarelo pro Nicolas era expulsão. Eu não vi o lance que eu estava fazendo aqui. Era para ser expulso. Eu não vi o lance.